Olá, sejam muito bem-vindos! Não é uma ideia ter você sempre por aqui, hoje com uma ideia muito bacana que vai transformar este banquinho velho num estiloso móvel pet. Dá só uma olhada! O primeiro passo para transformar esse banquinho num móvel pet é desmontar ele, tirar toda essa forração que está velha e desgastada. Então, bora lá! A forração vai para o lixo e a gente também vai retirar esse papelão aqui no entorno do banquinho. E você deve estar se perguntando... Tá, Maísa, mas e como tu vai transformar esse banquinho num móvel pet? Agora eu te explico. Como a estrutura do banquinho tem toda essa altura aqui, ó, o que a gente imaginou? Tirar uma dessas madeiras e também a base aqui do centro do banquinho e criar uma portinha onde o gato pode acessar e pode transformar, né, esse ambiente como se fosse uma toquinha. Bem, a estrutura do nosso banquinho móvel pet ficou assim, ó, com esse espaço, então, de acesso à toca do nosso gatinho. E o que a gente imaginou para compor, então, o nosso móvel pet? A gente encontrou na madeireira estes marcos de porta. Eles já vêm, já vêm um conjuntinho, assim, que é para o marco da porta. Mas a gente resolveu reutilizar, dar uma nova função ao marco da porta, cortando ele em diversas madeirinhas, ó, exatamente da altura do nosso banquinho. E elas vão compor, então, todo o entorno do banquinho. Para facilitar a forma que a gente vai fixar essas madeirinhas no banquinho, a gente vai usar uma tela de bordado, vai grampear essas madeirinhas numa tela de bordado que vai criar uma maleabilidade aí e, ao mesmo tempo, vai ajudar a fixar para que todas fiquem bem retinhas no entorno do nosso banquinho. E essas madeirinhas a gente vai usar o Dexten para impermeabilizar e deixar a madeira ainda mais bonita. Os pezinhos que são de ferro e que já tem um pouco, por ser um móvel antigo, ele está um pouco enferrujadinho. Então, para pintar os nossos pezinhos do banco, a gente vai usar o antiferrugem das tintas Renner, que é super especial exatamente para isso, tá? A gente não precisa nem remover a ferrugem do móvel que a gente for pintar, né? Do móvel de ferro que a gente for pintar. Porque ele já vai estancar a ferrugem, vai fazer com que ela não se propague mais e, ao mesmo tempo, já vai colorir. Então, um produto que é multifuncional. A gente adora. O que a gente vai fazer para forrar a espuma? A gente vai usar um algodão cru, que a gente vai grampear. A gente tem esse grampeador aqui, ó, que é específico para isso. Vai nos ajudar aí a grampear. Então, né, esse novo tecido na espuma, para ficar bem bonito. Vai prender, então, todas as madeirinhas. E para arrematar o nosso projeto e dar um toque especial, eu já fiz, ó, um macramê aqui, ó. E ele é que vai compor aqui, entre a madeira e o nosso tecido da nova espuma, vai compor aqui um detalhe bem especial para o nosso banquinho móvel pet. Bora lá, então, que tem bastante trabalho pela frente. Música 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 Olha só que legal, gente. Feito isso, agora é pintar a madeira. Música E a gente vai usar o Majestic Dextein na cor Cedro. Música Tudo pronto. Tinta seca, hora de montar o nosso banco. A gente vai começar forrando aqui a espuma e depois posicionando aqui todas as madeirinhas no entorno e, por último, fixar os pés. Bora lá. Música Música Bom, e nesse processo todo, eu vou pedir ajuda para o Edu. Música 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 Ficou muito legal. Música Agora o último detalhe. Música 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 Projeto finalizado. Projeto finalizado. Eu amei a ideia. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou. Se você gostou, curte aí. Deixe um comentário para a gente saber o que você achou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Afinal de contas, não é uma ideia ter vocês todos por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Música 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 Música